Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de cálculo técnico Hoje a gente vai estar vendo uma análise de medida desconhecida Onde a gente tem esse valor arquitotal do comprimento dessa peça, ou seja, 25 cm E a gente vai encontrar o valor da medida desconhecida em polegada fracionária A medida que a gente vai querer saber é justamente a distância entre esses dois furos É o elemento que a gente vai estar querendo descobrir A gente tem a distância de borda, aqui no caso uma distância representa 6,785 cm E a outra representa 2,5 cm Então nesse caso, como a gente está precisando descobrir o x A gente vai somar esses dois valores aqui Para justamente subtrair a soma deles do total de 25 cm Ou seja, a gente vai ter justamente essa informação aqui O x vai ser igual a 25 cm Menos 6,785 cm Mais 12,5 cm Nesse caso aí, o x vai dar igual a 7,5 cm 5,7,715 cm Então nesse caso aí, o que está faltando aí para o x O primeiro passo aqui é converter para milímetros Nesse caso aqui, em milímetros Justamente aí, pegando esse valor e multiplicando por 10 A gente vai chegar para 57,15 mm Então esse é o resultado em milímetros Então é esse valor aqui que a gente vai converter para a polegada fracionária Bom, então esse valor Deixa eu separar aqui Esse valor de 57,15 mm Para ser convertido em polegada fracionária A gente tem que ficar atento que ele já ultrapassou a referência de 1 polegada Ou seja, 25,4 mm Então eu preciso pegar esse valor e dividir por 25,4 mm Para saber quantas polegadas inteiras ele já ultrapassou Então nesse caso, 57,15 dividido por 25,4 Vai dar exatamente 2,25 Ou seja, esse 2,25 representa o que? Que a gente já ultrapassou 2 polegadas inteiras Então no caso, a gente já tem 2 polegadas A gente agora precisa somar justamente com a fração Então a gente tem polegada inteira e fração aí nessa medida Existem vários métodos para converter Eu poderia extrair o 2 inteiro daí E ficar somente com o 0,25 E justamente como a gente está fazendo uma relação com uma polegada inteira Ou seja, se a gente pegar 1 e dividir por 0,25 A gente vai encontrar justamente aí a relação do denominador Então a gente teria 1 dividido por 0,25 Que daria nesse caso aí 4 Ou seja, a gente teria justamente aí uma relação de 1 quarto de polegada Ou seja, 1 quarto de polegada convertendo para milímetros Daria 6,35 mm Esse 6,35 surgiria da onde? De 25,4 dividido por 4 Então daria exatamente 6,35 mm Ou eu posso subtrair também O valor já que a gente encontrou 2 polegadas E 1 polegada equivale a 25,4 A gente poderia pegar 2 vezes 25,4 Que daria 50,8 E subtrair de 57,15 Que daria justamente 6,35 mm também Então nesse caso aí 6,35 mm A gente poderia justamente converter Esse valor aí para a polegada fracionária Justamente utilizando ele como denominador E dividindo por 25,4 Ou seja, 25,4 dividido por 6,35 Que daria aí também 4 Então aí a gente teria essa relação aí de 1 quarto de polegada Então o resultado final aqui seria 2 polegadas Que a gente já viu que tem 2 polegadas inteiras Mais 1 quarto de polegada Ou seja, a gente Estratificando esses valores aqui A gente teria 2 polegadas Equivalente a 50,8 mm Mais 1 quarto de polegada Que representa 6,35 Então se a gente somar os 2 valores A gente vai encontrar exatamente o valor inicial 57,15 mm Ou 5,715 cm Então esse aqui é o resultado em Polegada fracionária Justamente para essa distância aqui Entre o centro dos furos Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Valeu!